Pessoal, nós estamos aqui com o prefeito, o nosso amigo talento aqui da nossa terra, a GMC, ele vai mandar uma letra aí pra vocês. O vento soprou, trazendo com ele boas lembranças, versos mantendo o vivo, dentro de nós a esperança, alguém sonhou, exemplo deixou, antes de partir, uma estrada construída que ficou pra nela seguir. Pelas causas e interesses, a população lutava, sempre querido, infansavelmente trabalhava, amava o que fazia, nasceu aqui mesmo em Caxias, experimente na vida, política prosseguia, exemplo de pai foi, exemplo de ser humano foi, por onde passou, pisou, amizades conquistou, maior marca deixou entre nós, chamada saudade, difícil não ser lembrado, aqui na cidade, todas as coisas Deus sabe, não adianta questionar, só nos passa para lembrar, sem sorrir e chorar, se é gentil, assim ele era conhecido, homem de compromisso, homem de pai, era amigo, quantos foram tocados com a sua partida, principalmente quem a sua história conhecia, do povão, pelas mamães era considerado, sem ele ficou um vazio no nosso mês de maio, dentro dos corações, ele está vivo, dentro dos corações, ele está vivo, nos corações, dos familiares e amigos, mas é gentil, no coração do povo, difícil em quem aceitar, essa dor que fica, tipo uma ferida que nunca cicatriza, mas então, deixou na terra, um legado pro filho, continue, nunca desista, Deus sempre estará contigo, vem pedir ao filho, pra seguir o caminho, que trilhava aqui de alguém, como ele, Caxias, precisava, o filho ouviu, ao pedido do pai, ele atendeu, andou perto de desistir, depois que seu pai faleceu, mas sentiu, o povo com ele, lembrou de tudo, seu pai dizia, filho, você, me dá orgulha, se a jornada continua, com obrigação dupla, em memória, diz, é gentil, seu filho, vai a luta, carregando as vozes, lembranças, que o tempo não apaga, os abraços, o carisma, as velas faladas, Deus, o levou, tirou de nós, quantas saudades, é gentil, além de pai, foi um político de verdade, É isso aí, tá? Tchau, 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 tchau.